Enquanto lá fora Chuva cair Meu pensamento bem distante vai Tentando descobrir Onde ela está agora Será que está sorrindo Ou será que também chora Só sei que dói demais A sua falta E sem você aqui Tudo é sem graça Quero você pra mim De volta Só seu amor pra mim De volta Enquanto lá fora Chuva cair Meu pensamento bem distante vai Tentando descobrir Onde ela está agora Será que está sorrindo Ou será que também chora Só sei que dói demais A sua falta E sem você aqui Tudo é sem graça Quero você pra mim Quero você pra mim De volta Só seu amor pra mim De volta Só seu amor pra mim De volta Só seu amor pra mim De volta De volta Só seu amor pra mim De volta Legenda Adriana Zanotto